Hoje eu vou ensinar pra vocês a preparar mais uma tintura e essa vai ser de calêndula, tanto pra uso interno, em gotinhas, ou pra uso externo, pra ser utilizada num algodãozinho úmido pra passar na pele. E pra facilitar pra todo mundo, a gente vai utilizar a calêndula, que a gente compra em pacotinhos, nas farmácias ou então em casas de produtos naturais. E também muitas vezes a gente encontra esse pacotinho de calêndula no setor de chás dos supermercados. Bom, a calêndula é uma planta que tem o nome científico Calêndula officinalis. E ela é uma planta medicinal, também conhecida como Bem-me-quer, Mal-me-quer, ou então Maravilha, ou Margarida Dourada. E a calêndula, ela possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas, imunomoduladoras. Ela também possui propriedades cicatrizantes, hepatoprotetoras e antioxidantes. Ela pode ser útil no tratamento de problemas de pele, principalmente queimaduras e inflamações. Além de também poder ajudar a proteger o fígado, regular os níveis de açúcar no sangue e fortalecer o nosso sistema imunológico. E é dessa forma que a gente encontra a calêndula quando a gente compra no supermercado, nesses pacotinhos tradicionais. São as pétalas das flores, muitas vezes o miolo da flor também está junto, como nesse caso aqui. Mas a gente vai usar exatamente como vem, do jeito que tá, a gente vai usar. E pra fazer essa tintura com planta desidratada, que a calêndula vem desidratada no pacotinho, nós vamos utilizar o álcool de cereais hidratado a 70%. Vou deixar aqui em cima nos cards também, mais uma tintura que eu fiz, utilizando esse álcool de cereais a 70%, que no caso é uma tintura de picão preto. Eu vou ensinar vocês a hidratar esse álcool puro de cereais até chegar nesse ponto de 70%. Eu escrevo aqui em cima que o álcool é puro, porque como os dois frascos são iguais, e em um deles eu já tenho colocado o álcool de cereais que eu já hidratei numa outra oportunidade, eu tenho que escrever pra não confundir. E vou utilizar um vidro de conserva, desses que a gente compra no supermercado, com essa tampa de ferro, é só você lavar e higienizar bem, e tá tudo tranquilo, você pode utilizar. Pra fazer a hidratação do álcool de cereais, a gente vai utilizar uns potinhos medida que eu tenho aqui em casa, mas eu vou deixar bem explicado pra vocês. São 70 ml de álcool de cereais, lembrando que é do álcool de cereais, nesse caso ali é 92,8% ou graus, a gente utiliza 70 ml, então, desse álcool de cereais puro, que a gente compra na farmácia de manipulação, ou então, na farmácia normal. Esse meu eu compro numa farmácia normal aqui na minha cidade. Quem sabe você possa encontrar também. Caso não encontre, pela internet você também pode encontrar o álcool de cereais. Eu não recebo nenhum patrocínio dessa marca de álcool de cereais, mas eu vou mostrar pra vocês, quem sabe pela marca vocês possam encontrar mais fácil na internet, né? E aqui eu vou mostrar a medida pra vocês. Esse meu copinho medida vai até 100 ml, eu vou colocar 70 ml de álcool de cereais puro. Vocês vão me acompanhar, vou colocar aqui junto com vocês. E após esses 70 ml, a gente vai adicionar 30 ml de água mineral, ou então, água filtrada. Lembre-se de não utilizar água direto da torneira. Ou que ela seja mineral, que é no caso essa que eu uso, água mineral. Ou então, você utiliza uma água filtrada. Completando esses 100 ml, dessa forma, significa que a gente hidratou o álcool de cereais puro, transformando ele num álcool de cereais a 70%. A fórmula é 70 ml de álcool de cereais puro e 30 ml de água mineral. Ou se você quiser fazer um litro, você vai utilizar 700 ml do álcool de cereais puro. A gente vai fazer um litro agora, né? Colocando 300 ml de água. Dessa forma, você vai fazer um litro de álcool de cereais hidratado. Por isso que eu tenho anotado aqui nesse frasco. Porque esse frasco aqui, eu já tenho álcool de cereais hidratado. Eu faço em maior quantidade, depois eu transfiro pra uma garrafa e já deixo anotado, que é já o álcool pronto a 70%. Agora, nesse momento, a gente vai colocar as pétalazinhas, as flores de calêndula dentro do vidro, pra depois cobrir com o álcool de cereais hidratado a 70%. E a quantidade, eu não vou especificar pra vocês a quantidade, como eu já falei em outros vídeos, porque cada um faz a quantidade que tem em casa. Essa foi a forma que eu aprendi a fazer tintura, tanto com plantas desidratadas, ou quando eu mostro outro tipo de tintura pra vocês. É essa forma. A gente vai colocar as plantas dentro do vidro, vai despejar sobre elas o álcool de cereais hidratado, e a gente vai observando a quantidade de álcool que tem ali dentro. A minha forma de fazer é deixar mais ou menos um ou dois dedos de álcool hidratado, nesse caso, acima da quantidade de plantas. As plantas têm que ficar mergulhadas ali dentro do álcool de cereais, de uma forma que, se a gente fosse amassar as plantas, ia ficar mais ou menos um ou dois dedos acima do nível de plantas, iria ficar o nível de álcool, pra que as plantas fiquem submersas nesse álcool de cereais hidratado, entendeu? Depois de fazer isso, a gente vai cobrir com um plástico, desses plásticos mesmo, que a gente compra em rolinho no supermercado, e fechar bem esse frasco. A gente vai fazer isso pra garantir que não caia nenhum... que a tampa não acabe enferrujando, ou se for uma tampa um pouquinho mais fragilizada, pra que não caia metal ou tinta dentro da nossa tintura. Depois de feito todo esse processo de fazer a mistura ali do álcool de cereais com a planta, fechar, passar esse plástico, a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é a identificação. Lembrem-se sempre de fazer a identificação, porque durante o processo de maceração, fica tudo muito parecido lá dentro do armário. Quando você tiver umas três ou quatro plantas em maceração, vai ser bem difícil você identificar qual é a planta, depois que elas estão ali dentro do álcool de cereais. Então, sempre colocar o nome da planta, e a data em que você terminou de fazer essa tintura. E agora a gente vai deixar em um armário escuro por quatro semanas. Esse é o período de maceração que eu deixo as minhas tinturas. Lembrando que você tem que a cada um ou dois dias ir lá e dar mais uma misturada, só pega o vidro assim pela tampa, dá uma balançada nele, pra que novamente ocorra o contato maior do álcool de cereais com as plantas que estão nesse período. Passadas essas quatro semanas, a gente vai fazer a coagem da nossa tintura. Olha só como a gente percebe que o álcool de cereais antes estava bem claro, transparente, e agora como ele puxou, ele extraiu todas as propriedades medicinais da calêndula, ele ficou da cor da planta e a planta está num tom mais desidratado. A forma que eu uso pra coar, olha que cor bonita que fica, é uma peneirinha, dessas peneiras de metal que tem a trama um pouco mais fechadinha, é uma coagem bem simples que eu faço aqui. Passo ali pela peneira, e depois disso eu dou uma pressionada assim com uma colher, porque sempre fica bastante álcool de cereais junto das folhas ou da planta que eu estiver utilizando pra fazer a tintura. Eu vou utilizar o mesmo vidro que eu usei pra fazer a maceração, eu vou utilizar pra guardar a minha tintura já pronta. Esse é o aspecto que ficou a nossa tintura de calêndula, e agora pra envasar nesse mesmo vidro, depois de passar um... Eu passei um papel toalha pra tirar os pedaços das plantas, mas ele está absolutamente higienizado, pois ele ficou com álcool de cereais por quatro semanas. Eu vou utilizar a peneira novamente pra guardar a tintura dentro do frasco, porque ainda assim alguns pedacinhos acabaram caindo. E vou utilizar um funil pra me ajudar a fazer isso, pois assim a gente derrama menos tintura, a gente não desperdiça a nossa tintura na hora de guardar. Novamente a gente pega aquela tampa que já está com o plástico ali, e a gente vai poder guardar essa tintura agora feita com as plantas desidratadas por até dois anos. Elas podem ser guardadas sempre dentro de um armário que não tenha luz, que seja um armário fresco. A gente guarda por até dois anos a tintura feita com planta desidratada. Lembrando que o que vale, na verdade, é o aspecto. Se você percebe que a tintura mudou de cor ou mudou de cheiro, está com um aspecto diferente, você vai descartar e vai fazer uma tintura nova. Após coada a tintura, eu guardo num fresquinho conta-gotas, e pra dose normal de adulto, eu utilizo até 30 gotinhas em uma xícara de água e bebo até três vezes por dia a tintura de calêndula, né? Ou então, outra forma muito interessante de a gente utilizar a calêndula, e eu acho que a forma mais utilizada é passar a tintura num desses discos de algodão umedecidos com água, você põe umas gotinhas dessa tintura de calêndula nesse disco pra passar sobre a pele. Como ela age muito bem como anti-inflamatória, ajuda a aliviar as acnes ou então eczemas, a pele irritada, inflamada, ou então pra picadinhas de insetos também, às vezes beber com picada de insetos, uma criança quando dá aquele edema, aquela vermelhidão, aquele inchaço, inflamação por picadinhas de insetos, a tintura de calêndula passada num chumacinho de algodão na pele ajuda bastante, ajuda a aliviar e desinflamar. Então, essa é uma outra forma de utilizar a calêndula, tanto pra uso interno ou pra uso externo num chumacinho de algodão, deixar na pele ajuda bastante. Lembrando vocês que essa é a minha forma de fazer tintura. Podem existir outras formas? Pode, pode existir. Mas essa é a forma que eu aprendi e a forma que pra mim o uso é maravilhoso. Então, é essa a forma que eu quero ensinar aqui pra vocês. Você pode guardar depois de coada e pronta, guarda a sua tintura de calêndula, ou qualquer tintura que você vá fazer, nesses fresquinhos conta-gotas que a gente compra em farmácias de manipulação, ou nas farmácias mesmo. Eu agradeço a presença de cada um que ficou até aqui. Então, deixe o seu like se você gostou, inscreva-se no nosso canal, e aguarde que o canal tem bastante conteúdo sobre fitoterapia pra trazer pra vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho